Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um Se Eu Soubesse O Que Seria Hoje, desde já um muito obrigado pelo primeiro episódio, ter sido um sucesso e o melhor disto tudo é que tem ajudado realmente as pessoas e isso para mim é a melhor resposta que vocês me podem dar. E não esquecer, por exemplo, que este projeto, e eu sei que vocês já vão-me julgar, está a ser apoiado pela Betilde, está, porque se não fossem eles eu não teria esta produção toda para fazer esta rúbrica, portanto, muito obrigado a Betilde. Fiquem a contar também que para já estes são episódios pilotos, podemos dizer assim, são episódios pilotos para vocês também se introduzirem no tema do que é que se vai tratar realmente esta rúbrica e posso dizer que brevemente haverá já a primeira temporada, que será no Centro de Regulitação de Baladartes, em que eu vou entrevistar lá os utentes e que também pode ser histórias que nos ensinem alguma coisa, portanto. O episódio de hoje será o Luís, o Luís que é um doente oncológico e vamos conhecer a história dele e também da sua família que o acompanha, porque às vezes também não é fácil os familiares estarem a acompanhar a doença de um próximo deles, portanto, vamos a isso e espero que gostem. Por que é que eu faço muitas perguntas sobre a tua família? Porque, como tu disse em off, nestes casos às vezes o pessoal só pensa no doente e bem, não é no doente que está a passar por isto e aquilo, mas também às vezes a dor passa muito pela família que está a acompanhar a dor, o trabalho, e essas coisas passam muito por yoga, às vezes esquecemos-nos um bocadinho e às vezes sinto que às vezes posso ser um bocadinho, com isto até esqueço quase de agradecer, porque às vezes estamos a passar ou na doença ou isto ou naquilo, mas eu faço a importância de agradecer ou obrigado por estarem lá, obrigado por fazerem com que isto se torne mais fácil, porque do lado deles eu sei que é difícil, porque eu sei que tenho que lutar, eu sei que tenho que fazer as coisas para resultar. E eles sentem-se impotentes, eles dizem, eu não posso fazer nada. E aí eu disse, não, vocês podem, estão comigo, estão aqui para me fazer rir, para me botar a mão quando você precisa, para me dar o ombro quando eu precisar de chorar, é isto que é família, que é amigos. Agora, agora mais, vocês não podem fazer, vocês não são médicos, já já tinha que cuidar de mim, e eles sentem-se, a tristeza deles e a revolta é no facto de que eu não posso fazer. Eles sentirem-se impotentes para fazer mais. E isso é que lhes custa, eu sinto que lhes custa muito, e se eles, eu não posso fazer mais, o que é que eles pudessem fazer mais? Mas lá está, isso já era um grau de satisfação para eles, o facto de saberes que eles faziam mais, só que ambos têm que ter noção da realidade em que, realmente, o estar aqui já é muito importante. Começaste a dar mais valor ao estar aqui. Sim. Dei valor a tanta coisa. Tu eras gajo, antes disto, tu eras gajo de pensar muito no futuro e de lembrares muito o passado? Eu era pessoa, eu era pessoa de dar muita importância aos problemas. Aos problemas, ok. Problemas. Problemas, sim. Eu era esse tipo de pessoa. Estressavas com essas pequenas coisas. A mínima coisa, sim. E a minha esposa dizia-me sempre, pá calma, relaxe, e mesmo colégios de trabalho, pá calma, relaxe. É uma pessoa também que desabafo muito em termos, quando tinha amigos, amigos mesmo. Sim. No trabalho, na vida, que eu também, no trabalho também tem pessoas que são mesmo amigas. Calma, relaxe, se resolve só coisas. E massacrava muito a minha cabeça. Com pequenos problemas, em que passei a dar muito mais valor às pequenas, pequeníssimas coisas da vida. em podermos, portanto, estar duas pessoas a conversar, pá, é algo fantástico. Ou seja, tudo isso eu levo com uma coisa mesmo muito boa. E tudo o resto é... Não é muito importante. Tudo o resto não é muito importante. Não pensas, agora, não pensas no amanhã? Penso no amanhã em ficar bom. Em ficar bom. Mas ao mesmo tempo viver o presente ao máximo. Sim, ao máximo, sim. Aproveitar que estás bem, para já sem os tratamentos, por exemplo. Sim. Deves ter essa cena na cabeça, que é, ok, de dois a oito vou começar o tratamento de... Já sei que não vou estar assim pressionando. Deve-me aproveitar estes dias para estar também... Sim. Mais... Sim. Tal e qual isso. É mesmo isso. É mesmo isso. Eu, como eu te disse, dia da setembro aniversário do Leonardo, conversei isso mesmo com a própria médica hoje de manhã, porque iria, calhar, um tratamento quase no dia do aniversário. Sim. Do aniversário. E pedi-lhe se ela podia adiar dois, três dias para a frente, para eu poder estar bem no aniversário, para eu poder aproveitar melhor o aniversário. E ela explicou-me que sim, que isso era possível. Pronto. E já fiquei todo contente. Ou seja... E só isso já te deixou feliz? Sim. Olha lá. Muito feliz. Já ando a ser mesmo super feliz. Só porque eu vou conseguir estar no aniversário do meu filho a aproveitar. O que antes, se não estivéssemos... Se não estivéssemos... Se não estivéssemos doentes, achámos que é um bem adquirido. Achas que já é teu... É teu. Pronto. Não é teu. Pode não ser. E a mim podia não ser. Por acaso é. Porque existiu essa possibilidade. Existem boas pessoas. Existe aqui um conjunto de situações que vão me permitir eu lá estar. Sim. E eu começo... E o que eu gosto de dizer às pessoas é que nada é um bem adquirido. Nós respirar não é adquirido. O termo de comer na vida não é um bem adquirido. É algo que temos que dar valor. Que tenho de dizer. Dizer que isso é bom. Ou seja, pá, obrigado por isto estar a acontecer. Porque de repente a gente deixa de poder fazer isto ou poder fazer aquilo. Porque achámos que somos insubstituíveis na empresa. Que temos que trabalhar mais duas, três horas. Se não o quê? De repente estás um ano, dois sem ir trabalhar e as coisas... E o mundo anda a não ver. E a empresa anda para a frente da mesma. Exatamente. E tu não estás lá. E as pessoas continuam a gostar de mim. As pessoas da empresa continuam a gostar de mim. Falam comigo. Quando digo o meu chefe, o meu diretor, as pessoas continuam a falar comigo. E a empresa continua a trabalhar. Por isso, nada e é uma adquirida. Ou seja, nós não temos que levar as coisas tão, tão, tão a sério. Tal como o José Saramago disse na carta para os meus avós, que é... O Ibiza a todas. O quê? O quê? José Saramago. A cena que ele disse no... Uma cena que ele vi que é... O mundo continuará sem mim e sem ti. É exatamente isso. Por isso, nós temos que aproveitar... O que nos faz feliz. O que tu faz feliz é bom. Faz. Ou és-te. Ou és-te não. As vezes que as pessoas perdem tempo em ser felizes? Para serem felizes? Às vezes para mostrarem que são felizes. Ok. E isso aí causa-me agora... Neste momento, nesta fase. Ou seja, nesta fase que eu sinto que estou a evoluir com uma pessoa a começar a amar. Causa-me confusão as pessoas que querem mostrar que são felizes. E que se calhar não são tão felizes. Acho que as pessoas devem ser felizes. Se não vão colocar em causa nada, nem ninguém, nem vou calcar ninguém. Se és feliz a fazer isto e não estás a prejudicar ninguém, pode ser feliz. Tranquilo. Leva a tua cena. E depois é levar as coisas com mais leveza, levar as coisas com mais brincadeira. Aceitar a piada, aceitar o riso, aceitar que alguém não esteja de acordo contigo. E isto é perfeitamente normal. É engraçado como quando o ser humano começa a evoluir da maneira que tu estás a evoluir e também das pancadas que um gajo leva, diferentes, mas vamos evoluindo. Exatamente. Nós começámos também a reparar mais, não é nos erros, mas nas falhas do outro ser humano. Exato. Que é mesmo isso. O que é que estás a fazer à tua vida? Exato. E há pessoas que são algumas situações que tu percebes que há algumas pessoas que são um bocadinho egoístas ou disto ou daquilo. Sim. Tipo, porquê? Porquê? Não consigo perceber. Porque há casos que a gente conhece, ou da nossa família ou das outras famílias, ou de casas com baixa de café ou disto ou aquilo, que as pessoas se vão chatear ou por causa de um terreno ou por causa disto ou por causa daquilo. Sim, sim. Eu digo isto, está tudo todo, mano. Está tudo todo. A sociedade está egoísta, está gananciosa, está... De repente aparece numa situação menos boa na tua vida e tu... Estás-te na manhã em barra. E agora? E aí sim, devemos... Não estamos a dizer para abdicar tudo aquilo que é nosso, mas devemos fazer de uma forma controlada. Não temos que andar sempre a prejudicar em guerras, a tentar ser muito melhor que o outro só porque sim. Não. Acho que não temos que chegar a isso. Eu não sei se tinha te contado quando me fui abaixo. A gente já fala mais ou menos dessa altura também. Sim. Lembras-te que... Lá está, tocar-me na cena material. Lembras-te que eu andei a lutar muito para o GTR e adoro aquele carro, adoro, gosto. Mas depois de eu comprar, passado uma semana, estava a conduzi-lo e virei-me para ele e disse tipo... E agora? Tipo... E foi aí que eu comecei também a ir muito abaixo e também por outras razões também. Eu sentia-me vazio, caralho, mas ainda bem. Ainda bem que eu levei essa pancada. Ainda bem que eu fui-me abaixo. Porque são essas lições que o universo te dá para tu evoluires a nível mental e a nível como pessoa. Claro. Óbvio, contigo é muito diferente a pancada. Não se compara, atenção. Claro, mas isso são pancadas. Ou seja, eu digo, podemos levar pancadas de várias maneiras. E há pessoal que não aprende com a pancada. Sim, sim. Há muita gente que não consegue ter esse... Esse encaixe. Sim, esse encaixe que não conseguem perceber. Olha, ok, isto não faz sentido o que eu estava a fazer, não faz sentido da maneira como eu estava a passar. Se calhar é melhor isto. Alguma coisa aqui tem que mudar às pessoas que não têm essa capacidade. Agora, nós temos que ter a capacidade de saber assim, eu errei, eu não estava certo. Se calhar quis tanto isto e agora que tenho, se calhar não faz tanto sentido. É bom eu ter isto e é bom isto ter acontecido. Mas se calhar para a próxima não vou fazer disto o maior objetivo da minha vida. Se der, pá, depois. Se não der, pá, depois não é mesmo. Claro. E é um bocadinho... Tu não tens controle na situação. Nós não temos controle. É, mas há muita gente que pensa que tem controle na situação e acaba por se foder. É claro, se fosse controle na situação de todas, eu não estava doente. Exatamente. Eu não estava. Nem eu, nem ninguém, à minha volta, estaria doente. Porque eu gosto. Ninguém estaria doente. Porque estas situações acontecem, nós temos que saber gerir. E é o que eu digo, e aprendo. Uma coisa, durante o teu tratamento, que foi no hospital, certo? Tu chegaste a ir ao IPO? Não, foi sempre para um hospital. O hospital de Gaia estava muito bem equipado. Mas tem lá a cena de oncologia, é? Sim. Tem serviço de oncologia. É uma pergunta que eu te quero fazer, porque muita gente já me disse que entrar nesses sítios não é fácil. E o próprio, a pessoa que se está a tratar lá, também vê lá cada coisa, que às vezes não é muito reconfortante ou muito, porque tu vês lá tudo. Eu vou dizer uma coisa que, para quem depois me vai a ouvir, não é novidade. O que foi? O que foi? O que é? Aquilo é espetacular lá dentro. Ok? O espetacular, não estou a dizer para aquilo que se vê. Vimos pessoas. A cena que mais me gostou é ver uma criança a fazer quimioterapia. Pronto, digo uma criança que tinha cerca de 12, 13 anos a fazer quimioterapia. Pronto, isso para mim já é. Sim. E para mais quem é pai deve ser ainda mais difícil. Claro, e ver situações de pessoas que se calhar estão ali numa fase muito mais... Terminal. Terminal, não é muito fácil. Agora, depois é fantástico o que eu digo, é as pessoas que lá trabalham. Tu sentes uma energia lá dentro, ou seja, não parece que entraste num túnel, tu entraste num paraíso. Sim. É fantástico, as pessoas são super bem dispostas. Brincam contigo, tentam perceber o que é que tu gostas, o que é que não gostas, o que é que tu gostas de fazer e depois estão-te sempre a até conversar contigo. Aquilo é, passas bem ali. Eu digo, estou ali, pode ser quatro ou cinco horas, mas passo super bem. Muitas vezes o telemóbulo e isso e tudo para me dizer, muitas vezes nem tem porque estou à conversa. Só porque estou à conversa. Então, isso é isso. Também acho que faz parte também do trabalho deles para transmitir positividade muito nesses sítios. Isso é muito importante. Sim, transmitir muita positividade e outra coisa também que aprendi, porque eu não entendia, porque havia pessoas que iam para os tratamentos, ou seja, mesmo bem vestidas, pessoas super bem vestidas em que, sim, e eu acho que não percebo e depois vamos para cá, porque nós temos que nos sentir bem, não temos que nos sentir aqui desmazelados. Nós não somos nem os coitadinhos, nós não somos nem os pobres. Temos uma doença que estamos a ser tratados. Nós devemos nos sentir bem, bonitos. A forma que somos, com cabelo, sem cabelo, mais inchado, menos inchado. Devemos não nos desmazelar, não dizer, olhar para o espelho, ah, isso é um coitadinho, isto, não, não és nada. Para perder autoestima. Arranja-te, veste-te bem, põe-te bonito, vai ao hospital, faça o tratamento de vez para cá e mantém-te bonito. Não entres naquele aspecto, naquela situação do sedentário, se faz isto ou aquilo. Faz sentido. Sempre que puderes, vais parecer, vais sair, porque nós, nós oncológicos, não somos nenhums. Isso faz sentido. Não somos nem os coitadinhos. Não são coitadinhos e há uma coisa que eu aprecio muito, na maior parte dos doentes oncológicos, que é, para ti, humor. Olha, quando há piadas de câncer, quando há piadas de pessoal aqui no cabelo, piadas mesmo da magreza, pessoal da quimioterapia, aquelas piadas mais pesadas do humor negro, de câncer. Como é que tu reages a isso? Bem, agora, bem. Ah, no início era choque. Não, no início, antes da doença, ou seja. Ah, e antes da doença? Sim, porque eu achava, assim, nós temos... Então, ainda mais incrível é, tipo, tu não tinhas doença nenhuma e levavas, tipo, não era mal, mas não gostavas do humor negro com câncer e o caralho. Sim, porque eu achava, tipo, isto é um bocado agressivo para a pessoa que está. Como é que é a pessoa? E agora eu estou do outro lado. Sim. Agora estou do outro lado. Ou seja, eu posso falar e eu posso responder como um doente oncológico que tem um câncer. Ou seja, quando nós estamos, estás a supor, ó pá, aquilo não tem jeito nenhum que está ali a falar do câncer e o rapaz está ali. Sim. E, se calhar, não sabe defender ou vai sentir mal e, se calhar, vai levar isto muito a sair e a meter-me uma corda ao pescoço. Estou a ser sincero. A meter-me uma corda ao pescoço e, se calhar, isto não tem muito assunto. Em que, e que agora digo, nós temos que saber levar isto na desportiva. E sentes que o humor te ajuda no processo? Sim. Agora, acredito também que nem toda a gente o consegue fazer assim. Sim, claro. E é mais difícil. Por exemplo, se estás aqui e contas uma piada do humor, aquele do humor negro, do câncer, eu vou levar isto, exatamente na boa, mas, por exemplo, eu não sei como é que vai reagir. Por exemplo, o meu irmão, a minha amiga, a minha mãe, o meu pai, podem não reagir. Ok, sim, sim. Eu vou reagir bem, mas eles podem não reagir. Estás a entender? Sim. E é isso que eu digo. Só que eu, a piada é para mim, eu acho que as outras pessoas depois também têm que saber se controlar. Agora, se a piada é para mim... E se tu levaste na boa, as outras pessoas não têm que ficar, não têm que ficar, da tua família e assim. O que é normal, às vezes também ficarem. Agora, claro que quem manda a piada depois pode sujeitar às reações de quem está um bocadinho à volta. Enquanto a mim, eu iria levar na boa. Agora, quem está à volta, pode ter as suas reações que eu não controlo. Pai, eu levo na boa. Isto é... Mas é engraçado, entre aspas, o facto de antes não vires muito com isso e agora que tens, é na boa. Porque sabes que te ajuda. Sim. Sabes que é uma cena benéfica para ti. Estás a rir, estás a esquecer. É uma piada sobre isso, mas ao mesmo tempo, estás a esquecer do sofrimento que é. Sim. Olha, posso dizer porque eu, mesmo na escola, às vezes as pessoas diziam que sofria de... e vou contar aqui uma piada que é mesmo para a gente sair e descontrair. Força. E para os meus colegas que já devem saber o que é que eu vou dizer agora, e mesmo colegas de trabalho igual, que é por causa do tamanho das minhas orelhas. Eu tenho umas orelhas, ou seja, grandes. Mas isto é legal. E eu levo isto. Estão na boa no trabalho. Sim. Pessoal te acha que isto é incrível. Acham mesmo que é incrível. Qual o teu nome no trabalho? Dumbo. Desculpa. Acertaste? É mesmo? Muitos pessoas chamam-me Dumbo. Oh, que caralho. É sério. Dumbo... Olha, a minha própria esposa uma vez brincou que era o Topo Giz. Sim. Pronto, só para teres noção, e eu sempre vejo isto super na boa, super tranquilo. Sim. Isto para mim não é um drama nenhum, se fosse nem sequer tentava aqui a R&D aqui falar contigo. Claro, claro. Ou seja, mas isto é uma situação que não era uma doença. Ou seja, que eu... Porquê? Porque eu tenho e eu acho que isto é normal. Quando era com o câncer, eu disse, foda-se, está demônico com o câncer? Isto não está correto, isto não faz sentido. É uma doença grave, a pessoa pode estar ali quase a morrer. Depois, quando tens, dizes, isto até te tira ali um peso das costas, até leves isto com mais leveza. E daí a minha forma de pensar mudou nesse aspecto, nesse sentido. Que quando temos e quando estamos do outro lado, acho que conseguimos perceber melhor esse amor negro. Isto é bom. Isto é muito bom mesmo. E acho que é, e é mesmo isso que eu penso. Isto é muito bom. Olha, uma coisa que eu quero fazer é... Quero ouvir da boca da tua filha o que é que ela acha do pai. Sim. Ah, a vontade. Chama aí a Carlota. Está aqui. Então, onde é que está a Carlota? Foi uma casa de banho. Ah, foi uma casa de banho? Não. Então, anda aqui ó, mano. Anda aqui ó. Morre-me a saber que vinha da casa de banho também. Anda cá, mano. Mas anda cá. Como é que te sentes em relação a isto tudo? Ah, bem. É sempre uma situação complicada. Mas... Ué, é difícil ver o meu irmão assim. Mas nunca tentei de mostrar estar em baixo ao lado dele. Sim. Não. Até porque não é bom quando eu estou ao lado dele quando eu estou parado. Porque acaba por aumentar pontos. Ah é? Com as piadas. Com as piadas. Com as piadas. Ah pá. Mas é que... Foi com muito o que ele disse aqui. É... E eu vejo muito nisso nele. E aí... E aprendi muito com ele. Nesse aspecto é... Nós temos um problema. É bola para a frente. Temos que levar as coisas. E... Não vale a pena estar a matar-nos. Sim. Mas tu tens que idade? 28. 28. Tu tens... 39. 39. Foste o protetor dele praticamente. Foste o protetor dele. Fiquei que lhe acertei o passo. Quando ele era mais pequeno. Era eu que lhe acertei o passo. Sim. Então ele... Achas que ele te transmitiu também... Apesar de estar assim. Não é? Transmitiu-te a... O... Como é que vou explicar? Ah... O... Foda-se... Transmitiu-te o quê, caralho? Uma maneira de ver? Uma maneira de ver... A força sim. Sim. A força que deverias ter, pronto, esta... Esta situação. É. Muito mesmo. Top. Espetáculo. Espetáculo... Eu sei que devia ser mais ao contrário. Normalmente. Devia ser mais ao contrário. Mas... Mas é uma pessoa incrível e... A maneira como lê dos assuntos. É de dar valor Vai lá Luna, vai lá Não é a tua vez E tu olhas para ele como se fosse tipo um herói Não é tipo, é um herói É bom É bom Obrigado Oi Olá Como é que tu vejas o teu pai? O pai é amigo Sim, o pai é amigo O pai é amigo, gosto muito dele Ele é um amigão Amigão, sim senhora Ele é muito amigo E fofinho E fofinho E fofinho E olha, como é que tu te sentes quando o pai está fora uns dias? Um A Mal Mal 200 anos de saudades do pai Mas tu sabes que o pai é forte Sim O pai é um super herói Sim E então? Quando o pai chega para o hospital, o que é de fãs? Um Um lanche Fazes um lanche ao pai? Sim senhora Um tabuleiro Um tabuleiro E tem um desenho para ele Fazes todas as vezes que o pai é bem, tu fazes um desenho e um tabuleiro de comida para ele? Sim Sim senhora Sim senhora E cuidas-me? Sim Quem é a enfermeira do pai? Eu Ah, assim está bem? Ah, estou a contar sobre o meu abraço Assim está bem E sentes orgulho no pai, não sentes? Sim Estás-te a dar bem na escola ao menos? Sim Ah, está a mãe? Sim Ah Ah, pois é, na pré Não é, não é preciso notas, não é preciso notas É um danhão Mas passou É o que interessa Eu também nunca conheço nenhum que não passasse na pré E queres dizer alguma coisa ao pai agora? Sim O que é que queres dizer? Eu gosto muito de ele Segura, segura Muito bem, obrigado Carlota Ah mãe, ah mãe, anda aqui se a chabor Deixa-me assentar aqui um bocadinho Ah, anda, como é que te sentes disto tudo? Apesar de seres, trabalhares na saúde Eu sei que estás habituada a ver muita coisa É complicado, não é? Está a ser uma fase muito complicada E pronto E cada vez mais estamos a ver que a luta está a ser Está a continuar, não é? Não estamos a ver muito bem o fim disto Sim Mas temos a esperança que Que tudo vai correr bem Mas não é fácil O Miguel é muito positivo Mas Nesta cirurgia foi-se um bocadinho abaixo Temos que ser sinceros Claro Porque começa a pesar Não é? Dia após dia Nós sabíamos que ia ser uma luta Assim, longa Mas Com algumas tréguas pelo meio Que não houve Ou seja, tem sido cirurgia Atrás de cirurgia Foi a tal pergunta que eu lhe fiz também Quando ele descobriu Tu estavas grávida E não deve ter sido muito fácil digerir Duas Estou a dizer coisas Não estou a descartar Mas duas coisas Está grávida Foi um agridoce Um agridoce Exatamente Um agridoce Foi Uma felicidade tremenda Quando soubemos Prontos que vinha o segundo filho Mas de repente Tiram-nos o tapete Não é? E E depois de repente Ele deu-o por mim a pensar Dois filhos Sim O que é que me vai esperar? Não sei o que é que Não sei Não sei Para incerteza De como é que vai evoluir a doença Isto é um bocado forte de dizer Mas por exemplo Tu estavas a gerir vida dentro de ti Enquanto estavas a lidar Com uma situação oposta Sim Exato Percebes? A lutar A lutar Para ele estar presente Quando fui-me nascer E para continuar presente E é isso que nós queremos Mais do que tudo E não é fácil gerir É como eu sempre disse Foi sempre No fundo foi exames Entre exames de gravidez E exames do Miguel Sim Pronto E não foi fácil Com esta pequenita também Mas a portar-se sempre bem Ela sempre É a nossa força Sem dúvida É a nossa força Estamos em casa E tu Yeah E estás cheio de força mesmo Exato Eu moro de ginástica A cerca Há quatro Ai não sabia Peço desculpa Peço desculpa Já nem me meto contigo Pouco E Ana Por exemplo Vocês não Como eu estava a fazer aqui Ao Miguel Vocês também Para passar de tempo Com a família Óbvio Que têm passado Mas por exemplo Já vos inibem De fazer planos Para isto E para aquilo Sim É isso que No fundo É a conclusão Que nós chamamos isto tudo Nós é assim Trabalhamos Trabalhamos E pensamos sempre Vamos trabalhar mais Para termos Irmos de férias Com os miúdos Para Usarmos disto E daquilo Só que depois No fundo O que estamos a chegar A conclusão É que até podemos Ter agora dinheiro Mas não conseguimos Ir de férias Não conseguimos Estar tranquilos E em paz Porque Aliás Já vai começar Agora a quimioterapia Como certamente Há de ter falado Sim E as nossas férias Vão ser por aqui É tal coisa O dinheiro não é tudo A saúde está em primeiro Sem dúvida É a conclusão Que estamos a tirar Isto tudo Claro que sim Claro que é importante Termos isto E termos o nosso conforto Mas Primeiro está a saúde E de repente Tudo muda Mas o facto De eu saber isso De vocês estarem Inibidos De viajar Ao de género Oh mano Eu tomei a liberdade Em observarmos Uma viagem Para a Disneyland Não Não A sério Não Não estou Estás a brincar Estou a dizer Não não estou Não não estou Para a vossa família Isso é um dos nossos Isso foi um dos sonhos Que nós sempre falamos Por causa dos miúdos Não A sério Sim Por causa A Carlota Ela adora Tu chores A filha da puta Senão também vou chorar Ou vou aí Já estás a brincar Não não estou Não não estou Faz o que é que a senhora está a dizer Tu queres ir ver a mini Ah Que dizes Mas o Leonardo também E o Leonardo Não é de É de bom gosto mesmo Agradecemos imenso É de bom gosto mesmo Não tens de estar aí Não estava mesmo à espera Não estava nada Nem É assim Ele é que passa a vida assim Agora pronto Passa o tempo No telemóvel A ver séries E segue-te imenso E está sempre a falar E é trabalho 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 E no fundo E acho que é isso Porque também preciso De tempo de qualidade E no fundo Não temos Tempo de qualidade Há dois anos Que não temos felias Não temos Mais Para ajudar E é Pronto E é a pena Às vezes Ou os amigos vão Ou isto Porque é que estão Às vezes aqui Nem se trata Não é Tanto a financeira Sim Eu sei Eu sei Eu criei Mas não sei Quando é que posso Claro Mas não te preocupes Que depois é só Dizeres o dia Em que estiveres bem Dizes-me Que isso está Tipo como se fosse reservado Obrigado Não, obrigado 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 Era um dos nossos sonhos Girardins lá no Paris A sério Era É mesmo Vai-se concretizar Com os miúdos Vai ser Então vai-se concretizar Obrigado Porque era A vez é que me volta via Dizia Só sei filha É como Repito Não era a questão Até monetária Não sei quando é que posso Filha Não sei quando posso É Pelo muita coisa É Para fora Tá vais portar Quer girar É um super parque Mas olha Tens que me dar um canchaço Ao pato da ONU Que o gajo mete-me no ijo Tá bem Tá bem Temos Tá combinado Vamos ver aquelas princesas todas Tá Tá marcado Diz obrigada Filha Obrigada De nada De nada Agora aquela pergunta Que eu faço sempre Em todas as entrevistas Em todas Como se fizesse muitas já Esta é a segunda Mas é aquela parte Para acabar a entrevista Que é Se tu soubesses o que sabes hoje Se soubesses o que sei hoje Éramos Os óbvores mais A palavra Amor E a palavra Obrigado A palavra amor E obrigado Explica melhor Para o pessoal perceber Mesmo Eu sei o que estás a dizer O pessoal lá em casa Que não deve estar Explica melhor isso O amor Porque O amor ajuda-nos A ultrapassar As coisas menos boas É Nas alturas menos boas Que Sentimos o amor Em que usamos o amor Dentro nós Usamos a palavra amor Na nossa cabeça Para nos Sentirmos Mais superados E o obrigado Por Por tudo aquilo Que Que temos E que E que E que nos faz bem Ou seja Devemos De agradecer E dizer Muito mais Obrigado Enquanto aqui Estamos Enquanto aqui Andamos Gratidão Gratidão E uma mensagem Que tens lá Para o pessoal Lá de casa Esteja ou não A passar o mesmo Que tu Uma mensagem Geral A mensagem geral É basicamente Isso É Sejam Sejam felizes Façam aquilo Que vos faz feliz Não pensem tanto Naquilo que os outros Possam pensar De vocês Não 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 Sintem uma necessidade Para ser feliz De ter que Calcar alguém De ter que Passar por cima De alguém Não Sejam felizes Já A vossa maneira E aproveitem Cada segundo Da vossa vida Porque ela É tão boa É tão fixe Estar vivo É tão fixe Ser feliz É tão bom Por isso aproveitem É muito bom viver É muito bom Nós acordarmos E os nossos delitos Vinhamos ser Mais um dia Mais um dia Que aqui estamos É aproveitar Aproveita Porque isto Amanhã pode Pode nos chegar Obrigado Obrigado Luís Obrigado Ana Obrigado Carlota Obrigado Ricardo Obrigado E Bom Foi Foi incrível Não estava A espera Da surpresa Estava à espera Que fosse uma boa conversa Como foi Fantástico Não estava A espera Da surpresa Acho que Acertaste Na muxa Isto é incrível Eu só pensei Tipo na cena Dos teus filhos Estás a perceber Eles merecem Tempo de qualidade E tu mesmo Com eles E com a tua mulher E eu pensei Na Disneyland Paris E eu nunca tive Interesse em ir para a Disneyland Paris Talvez pronunciei pai Exato Eu também nunca tive Mas ela falava muito E dizem que agora A partir destas idades É que eles aproveitam Sim E Mesmo para nós Acho que Mesmo para os adultos É É fantástico E acho que Acabaste de me dar Ainda Mais uma motivação extra Fantástico Ainda bem Mais É Ainda bem Eu não acho Acabaste de me dar Mais uma motivação extra Porque Foderas-te me dar rápido E vamos lá São só 5 milímetros Anda lá Desde agora que é pequeno Obrigado 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 Foi o Alexandre Foi fantástico Espero que eu tenha gostado Eu tenho gostado